Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Deixa eu deixar aqui. Eu sou Carla de Almeida. Eu sou instrutora de confeitaria, professora. É um prazer, em primeiro lugar, né? É um prazer a gente estar aqui participando de mais um congresso Top Class. Com o apoio aí da Aline, que promove esse congresso internacional. Então é enorme satisfação estar aqui com vocês. Hoje também eu estou apresentando a Boa e Alto, de Marcas e Patentes. Então também é um prazer, muito orgulho que eles têm nos apoiado. E também com orgulho que eu registrei a minha marca CJS Doces e Sabores. Então assim, é todo um processo. E hoje eu vou trazer pra vocês uma proposta. Eu falo assim, o inverno está chegando, é sempre gostoso. Eu falo assim, tem gente que odeia frio, tem gente que já gosta. Então hoje eu vou trazer pra vocês um cookie fondue. É uma proposta, nada mais, nada menos que um cookie, uma nova roupagem. Vamos fazer também, vocês podem fazer com essa mesma receita, cookies pequenos. Que aí é uma fácil venda pra vocês estarem aí utilizando durante o ano todo. Quem me auxilia na live é meu filho Jonathan. Olá. Então ele vai lendo aí as perguntas que porventura forem surgindo durante a nossa live. Eu acompanho também, tenho ali um celularzinho, a gente, de vez em quando dá uma olhada lá. Tá bom? Nós temos um grupo no WhatsApp, onde eu vou disponibilizar a receita. Então aqui durante a live, vocês vão ver o modo de preparo, vão tirar as suas dúvidas em questões de preparo, né? Alguma dúvida que porventura forem surgindo contra o ingrediente e tudo. E lá no WhatsApp eu vou deixar, vou disponibilizar a receita depois da live. Lembrando que essa live ela vai ficar salva, correto? E receita lá no nosso grupo no WhatsApp, que também eu vou deixar um link aqui na descrição quando a gente salvar a receita. Beleza? Vamos lá. Né? Pra quem está aí já nos acompanhando, né? Tem o pessoal que já chegou. Boa tarde, boa tarde. Então vamos lá. É, para o nosso cookie, deixa eu pegar aqui a minha colinha, a minha receitinha. Tá? O que que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de manteiga, tá? Caio, olha, pode ser margarina? Pode, desde que ela tenha, ela contenha 80% de lipídios. O que que é os lipídios? São as gorduras, né? Então desde que ela contenha 80% de gordura, de lipídios. O que vai acontecer é que ela dá uma mudança de textura no nosso cookie, tá? Com a margarina a gente tem aquele cookie um pouquinho mais sequinho, certo? E com a manteiga a gente já tem um cookie um pouco mais macio, tá bom? Isso eu tô falando em questão se a gente vai fazer depois os nossos cookies, certo? Então a gente vai precisar aqui de manteiga, no caso aqui eu estou utilizando manteiga mesmo, tá? Eu vou utilizar a batedeira, tá? Com o batedor, aqui nós vamos utilizar, deixa eu mostrar aqui, tá? Esse batedor, a raquete, tá bom? Por quê? Porque eu não quero incorporar ar nesse meu preparo, tá? Eu simplesmente quero misturar os ingredientes. Então a gente vai usar este batedor. Eu vou bater aqui, essa manteiga, tá? Somente a manteiga, eu vou começar batendo ela. Até ela esbrandiçar a manteiga, gente, em temperatura ambiente, tá bom? Olha o tipo aí, bônus do tio. Boa tarde, tudo bem, Tio Paulinho? Vamos fazer o aniversário, né? Parabéns, mandei parabéns pra você, viu? Bom, tudo bem, prazer tê-lo aqui conosco. O Paulinho auxilia a gente aqui no Congresso, né? Dá o apoio aí também nas conversas aí, tá? De dar informações do Congresso também. Nós temos uma área VIP Members, certo? Dentro do Congresso, nós temos aí os VIP Members que nós temos cursos exclusivamente para quem é VIP Members, tá? Temos desconto, nós temos aí alguns benefícios, tá? Então venha ser um VIP Members com a gente. Eu sou VIP Member, tá? Então, vocês pagam aí uma mensalidade, sim, um valor super acessível, que vocês têm um ponte de benefícios, correto? Aqui eu vou levantar um pouquinho só pra bater mais. Vou em alto marcas, né, pessoal? A cara é excelente, com certeza essa receita vai bombar. Obrigada, obrigada, gente. Então aqui, ó, vou bater a minha manteiga, tô batendo até ela ficar esbranquiçada, certo? Aí a velocidade vai depender, né, da batedeira de cada um. Certo? Por aqui eu dei uma batida, tá? É aqui, gente, às vezes em termos de live, o que a gente faz? Às vezes a gente diminui um pouco o tempo, porque a gente tem aí em torno de mais ou menos uma hora de live, também pra não ficar muito cansativo, tá? Então a gente vai bater bem essa manteiga. Feito isso, o que a gente vai acrescentar? Nós vamos adicionar os açúcares. O que é os açúcares? Porque eu tenho um açúcar refinado, tá? E tenho um açúcar mascavo. O açúcar mascavo, ele traz o quê? Mais umidade para o nosso cookie, tá? Mais umidade, uma maciez para o nosso cookie. Então eu vou bater, tá? Cuidado para quando não bater de uma vez, voar todo o açúcar, a gente começa... A velocidade vai aumentando aqui. Então eu vou bater até misturar bem, certo? Cara, não tem a batedeira, posso fazer a mão? Pode, gente. Não tem problema nenhum, tá? Porque às vezes é... A pessoa não tem uma planetária, né? E só tem aquela de dois mexinhos, dá para fazer, mas a gente vai querer a mão. Tá? Essa é uma receita, é um com gota de chocolate, é um tradicional, tá? Então, assim, super tranquilo. Deixa eu botar aqui um pouquinho. Parar para a gente sempre estar limpando, né? Aqui a... Pra ir as bordas também, certo? Alguma dúvida por aí, filho? Tudo tranquilo? Uhum. Então está ótimo. Pessoal aí. Simone também? Simone está aí. Oi, Simone. Boa tarde. O pessoal está chegando agora. Sejam bem-vindos a mais um congresso aí. Top Class, 12º congresso com vários profissionais. Certo? Com aulas gratuitas. As lives irão ficar salvas. Salvas, né? Lives, salvas. Vamos corrigir aí. E... Ah, gente. Também tem uma novidade. Nós temos aí... É... Um sorteio de uma bolsa. Aqui mesmo na página do congresso, viu? Então, se você não está participando, eu vou arrumar para participar. Eu já vou participar. A bolsa na... Eu não acho que é na cola de gastronomia. Se eu não me engano. Me corrija, meninos que estão aí, se eu estiver errada. Estou babando nessa batedeira. Estou babando nessa batedeira. Isso aqui é um presente. Meu irmãozinho que trouxe para mim. Não é a Neide. Porque eu falo que tem a Neide, né? Não é a Neide, tá? A Neide é kit Neide. Não é a Neide. Mas é muito boa. Então, gente, ó. Bati bem. Tá? Até misturar. Certo? Então, aqui, ó. Não tem segredo. O segredo é a gente ir adicionando. Né? Aos poucos. E batendo sem pressa. O segredo é o amor. Fazer sempre com amor, né? Bater mais um pouquinho aqui. Vem funcionar bem. Aí, nós vamos adicionar. Eu deixei aqui tudo separadinho pela ordem. Essência de baunilha. Tá? Lembrando, pessoal, como eu falei. A receita vai estar disponível lá no meu grupo do WhatsApp. Certo? O qual deixarei o link na descrição. Depois que eu salvar, tá? A like. Então, a like vai ficar salva no IGTV. Certo? E abaixo vai ter lá o meu Instagram, que é carnalmeida927. E também o link para o meu WhatsApp. Onde eu vou deixar a receita. Correto? Então, ó. Bati. Vou aqui acrescentar a essência de baunilha. E também um ovo. Tá? Gente, ovo assim. Nada assim não é essa grande. Não é jumbo. Um ovo grande. Tá bom? Aí a gente mistura novamente. Até obter uma mistura, certo? Então, temos uma mistura homogênea. Não tem erro, pessoal. Aqui, pera. Vou pra cá. Quer dizer, como é por causa da manteiga, fica cuidadinho. Não tem? A gente... Dá aqui uma... Batinha aqui. E vamos bater até misturar bem. A gente acha, nesse momento, você fala assim... Deu tudo errado no meu curso. Não, mas é assim mesmo, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui. A Neide... Quem tá perguntando... Simone? A Neide é a Kit Neide. Então, a gente... A gente deu um nome carinhoso pra ela. Apelidamos ela de Neide. Então, a Kit Neide é a Neide. Essa não é a Kit Neide. Essa é uma cozinarte. Ainda não achei um nome pra combinar com ela. Ó, pessoal. Então, aqui, ó. Batemos. A gente tem apelido pros... Pros utensílios da gente. Qual a receita? Qual a receita? Muito bem. Cookie fondue. É um cookie. E como a gente está aí... Na época que... Uns anos. E outros odeiam. Que é o inverno. Então, eu trouxe essa proposta... Pra gente... Nos aquecermos neste inverno. Né? Porque fondue é sempre bem-vindo, né? Até hoje eu não encontrei ninguém que não gostasse de fondue. Então, aí, a gente trouxe aí uma proposta nova. Nova não, gente. Porque, assim... Nossa, se eu... Estivesse só eu fazendo, né? Mas é uma proposta que já está aí na internet. Né? Que o pessoal tem feito bastante. E como agora a gente está no inverno, né? No inverno. E o fondue ele sai muito. Dá pra vocês venderem inovando, né? Eu falo que a gente tem que inovar sempre. Correto? Então, ó. Bati. O que que eu tenho aqui? Manteiga. Os dois açúcares. Baunilha. E o ovo. Então, ó. Obtive aqui a minha massinha. Vou mostrar aqui. Certo? Aqui é calor o tempo todo, mas vou comer assim, ó. Quem falou que é calor aqui? Silvana Gleis. De onde você é, Silvana? Eu estou aqui em São Paulo. Precisamente, eu moro em Barueri. Não precisa fazer. Aí, se de vez você comer ele muito quente. Porque a gente fala o fonte de quente, né? Você põe a temperatura ambiente aí. Importante é comer, saborear. Os prazeres da vida, gente. Viram? Perfeito? Então, a gente vai ter essa mistura, tá bom? Importante. Sou de Rondônia. É calor, né, menina? Muito calor. Muito calor. Vocês conhecem frio ou não, né? Pessoal dessa região não conhece frio, né? Qual a menor temperatura que vocês têm aí durante um ano? Não faço nem ideia. Não faço nem ideia. Aqui em Ribeirão Preto também é estágio pro inferno. Ai, gente, vocês são o máximo. Adoro fazer lá, quando o pessoal interage assim, vai conversando, vai falando. Gosto quando vocês nos marcam, tá? Marquem aí o congresso, nos marquem. Postem lá que vocês fizeram a receita, tudo. Gente, eu adoro. Eu adoro essas coisas. Então, ó. Fizemos isso. Hoje tá frio 30 graus. Frio 30 graus? Hoje tá frio 30 graus. Nossa, que frio é esse, gente? É um frio que a gente soa. É um frio diferenciado, né? É, agora vamos lá. Eu vou adicionar a farinha, certo? Então, eu vou pegar aqui a minha farinha. Vou adicionar. Silvana disse com esse frio que morava no Paraná. Então, se eu for isso. É. Dizem, gente, eu já fui pro Rio Grande do Sul, tá? Conheço o frio do sul lá. Eu já peguei um friozinho naquela região. Conheço o calor de Manaus, que eu falo quando a gente sai do aeroporto. Eu falo que o calor, ele mete quatro pés no peito da gente. Assim a gente vai pra trás, porque é um calor que a gente não tá acostumado, né? O pessoal da região já tá acostumado. Então, eu conheço os dois, mas eu prefiro São Paulo. A gente tá aqui. Tem dia que a gente tem as quatro estações do ano, num dia só. Continuando. A pressa tem a farinha. Aí, a gente vai misturar devagar, tá? Então, aqui eu tenho, por isso que eu falei, nas batedeiras, gente, as nacionais, elas têm o início não tão suave assim. Então, o que vocês fazem? Vocês ligam e desligam, tá? Porque se você acrescentar e já ligar, vai ser farinha pra tudo quanto é lado, tá bom? Ou então, na hora que você chegar nesse processo, se você quiser acrescentar a farinha e tá mexendo com a espátula, também pode, com a mão, não tem problema, tá? Essas daqui, a gente tem, como ela tem uma velocidade, um início bem suave, a gente consegue, certo? Olha lá, ó. Porque aqui a gente bate num um. Então, aqui, ó. Eu já misturei. Qual a receita de hoje? Cookie fondue. Ou fondue cookie. Você que escolhe. Deixa pra vocês escolherem. Na verdade, é um cookie que a gente vai transformar ele, certo? Porque cookie a gente vende um ano inteiro. Né? Então, ó. Acrescentei aqui, tá? A farinha. Vou só juntar aqui a lateral, pra gente sempre dar uma passadinha, né? Com a espátula. Na lateral. Tá? Então, ó. Acrescentei a farinha. Só aqui, praticamente, vocês viram. Eu não bati, gente, por quê? A gente, quando bate, a gente vai fazer o quê? Vai desenvolver gluten. E não é isso que eu quero. Aqui a gente tá só misturando. Por isso que esse processo, se a sua batedeira é daquela potente, gente, liga e desliga. É que nem eu falei, eu tô com essa aqui, porque ela faz menos barulho. Mas eu tenho a outra... Eu tenho uma múndia, ó. Velhinha, foi a minha primeira batedeira. Eu tenho um carinho muito especial por ela. E... Só que assim, você liga e fica... Se deixar na primeira, eu vou aparir pra tudo quanto é lá. Então, a gente vai aos pouquinhos. Feito isso, ó. Eu vou acrescentar o fermento, tá? Do mesmo jeito, ó. Só pra misturar. Misturei, certo? Vocês estão vendo que eu não tô batendo. Não é nada, é só questão de misturar mesmo. Mais uma vez, repito pra quem está chegando agora. Boa tarde, sejam bem-vindos. A mais uma edição do Congresso Top Class. Porque somos todos top class. Estou fazendo aí um cook fondue, ou fondue cook? Do jeito que vocês acharem melhor. E... É... Não estou, tá? Aqui no caso, estou fazendo a massa. Na batedeira, mas pra quem não tiver, pode ser feito a mão também. Certo? Tudo tranquilo ali, filho? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Então, aqui, ó. Vou acrescentar... Umas gotinhas de chocolate. É... Pode ser aqui, gente. Aqui eu tô usando aqueles chips mesmo, né? Não é chocolate puro. Vocês podem acrescentar o chocolate puro, aqueles em gota, né? Que a gente compra o pacote, aquelas gotinhas também. Aí fica a critério de vocês. Tá bom? E eu vou só, mesmo processo, eu vou só misturar. Certo? Então, ó. Misturei. Acabou. Tá pronta a minha massa de cookie. Beleza? Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Então, tá aqui. Minha massinha de cookie. Certo, ó. Então... Venho aqui. Deixa eu limpar. Bem... E você que é confeiteira, confeiteiro, que você tem a sua marca, a sua... Né, empresa... Você já registraram? Você já tem o Rzinho lá na sua marca? Eu já tenho o meu, viu? Você não tem, então vocês... Procurem... Fazer isso, tá? A Boialto, Marcas e Patentes, já está aqui. É o apoiador do nosso congresso. Certo? E eles disponibilizam esse serviço pra vocês. Tá? Podem confiar numa empresa de confiança. Eu já fiz o meu, então eu já tenho o Rzinho na minha marca. Então, vocês... Deixa eu colocar aqui. Né, pra quem quiser, procurem eles. Tem o Instagram deles. Certo? Eles estão aqui na live também com a gente. Onde encontra a receita completa? A receita completa vai estar no WhatsApp. Tá? Que irei disponibilizar o link para vocês assim que terminar a live. Tá bom? Porque eu vou explicar o que acontece. Todos nós, participantes do congresso, nós concorremos a um... A um troféu Top Class. Né? E como é feito, né, esse processo? Nós temos um grupo de WhatsApp. Onde nós vamos lá disponibilizar a receita. Né? E a gente vai durante aí o... Todo o congresso. Nós vamos colocando as lives que vão acontecendo, né? Que nem, por exemplo, nós estamos aí com um sorteio. Né? De um curso de pós-graduação, gastronomia. Então, assim, a gente vai disponibilizando tudo o que está acontecendo durante o congresso no nosso grupo de WhatsApp. Quando finaliza, quando é a última aula, O grupo que tiver maior número de participantes, ganha o troféu. Então, gente, quando vocês entrarem lá no meu grupo, não saiam não, tá? Fica lá até o final. Ai, mas eu tenho vários... Silencia! Silencia! Mas fica lá até o final, certo? Então, eu vou... Depois que terminar a live, eu vou disponibilizar o link aqui na descrição, tá? Da live. Com todas as informações, aí vocês entram lá e eu vou colocar. Mas, gente, eu peço um pouquinho de paciência. Porque, assim, a gente termina a live, né? E a gente já não corre ali. A gente vai salvar o vídeo primeiro. A gente vai fazer toda a descrição. Depois, eu vou lá para o grupo colocar. Beleza? Pode ficar tranquilo que eu coloco. Então, aqui, ó. Nossa massa de cookie. Prontinha com as gotinhas. Certo? E aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, ó. Trouxe duas formas para vocês. Ah, e Simone já tá lá, né? Obrigada, Simone. Somos todos só... Gente, eu sou assim, tá? Quem nunca assistiu uma live minha, quem nunca me acompanhou, se tá chegando agora, eu sou super assim, super animada. Uma leve super descontraída, tá? Então, vamos se acostumando. Aqui eu tenho, ó. Essa aqui. Fundo removível. Isso aqui é um aro 10. E eu tenho uma... E eu tenho outra... Opa, caiu. Outra. Aro 13. Certo? Fundo removível. Eu vi ali a pergunta. Tem uma que tá perguntando, né? Como faz pra entrar no grupo? Então, depois eu vou deixar aqui o link, tá? Pra vocês entrarem no meu grupo de WhatsApp. Então, gente. Forminha de fundo removível. Carla, não tenho fundo removível. Dá pra fazer? Gente, eu fiz o teste em casa. Dá pra fazer. Dá um pouco mais de trabalho? Dá. Certo? Mas não é impossível. Por quê? Porque às vezes as pessoas falam assim. Poxa, aí eu tenho a forma, mas eu não tenho ela de fundo removível. Eu vou montar aqui, né? De fundo removível. Mas eu vou explicar pra vocês, pra quem não tem fundo removível. O que que vocês vão pegar? Vocês vão pegar um papel manteiga. Tá? Vou pegar um papel manteiga. Certo? Aí aqui, ó. O que que vocês vão fazer? Vou mostrar aqui pra vocês. Vocês vão, ó. Cortar. Vocês pegam uma tira de papel manteiga. Vocês cortam. Vou pegar um pedaço. Vocês vão ficar, ó. Com duas tiras, correto? Vocês vão fazer isso aqui, ó. Vai colocar uma tira aqui. O meu papel manteiga é um pedaço mais grosso. Então, às vezes ele vai colocar outra tira aqui. Aqui eu cortei de torto, mas é só pra mostrar pra vocês. Então, vai ficar assim, ó. Tá? Correto? Belezinha? E aí a gente vai montar o nosso cookie aqui, tá? Quem não tem forma de fundo removível, tem que passar... Eu uso desmoldante, certo? Então, vocês vão passar desmoldante, ou pode passar um pouco de manteiga. Ai, cara, mas a massa do cookie já é amanteigada. Sim, ela já é amanteigada. Mas, gente, não custa. Tá? Então, pode passar, né? Então, vocês vão vir aqui e vão passar desmoldante. Você passa desmoldante e coloca a tirinha. Isso pra quem não tem forma de fundo removível, ok? Aqui, como eu tenho uma forma de fundo removível, eu vou fazer diferente. Eu vou usar desmoldante. Eu prefiro usar desmoldante. Tem pessoas, né? Já vi... Ai, não gosto, vou usar... Gente, é a critério de cada um, tá bom? Então, eu vou passar desmoldante. Sim, a live vai ficar salva. Tá? Ficar salva aqui no Congresso. No IGTV. Ó, então eu vou passar... Tá um pouquinho de desmoldante. Certo? Pincelei. Não precisa ser muito não, gente. Porque a massa, que nem eu te falei, já é a manteigada, né? E outra. Essa aqui é fundo removível, tá bom? Então, como é fundo removível, não precisa passar muito. A outra, pra quem não tem fundo removível e que for colocar a tirinha, vocês passam um pouquinho mais, tá bom? Mas nada de encharcar, viu, gente? Porque muito desmoldante também prejudica, tá? No... Da gente assar. É a mesma coisa, você passar muito desmoldante quando você vai assar um bolo. Vocês podem ver, porque... Principalmente de forma que é trabalhada, onde fica muito desmoldante, o bolo não copia, tá? É assim, é o suficiente. Então, feito isso, o que nós vamos fazer aqui agora? Vou pegar uma luvinha. Isso, gente, compartilha a live, pega aí, ó, tem um aviãozinho aí do lado, né? Vocês vão, compartilhem a nossa live, o pessoal chegar aí e aprender também, né? E quem tá aí conosco, muito obrigada, sejam bem-vindos, tá? Aqui, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar... Tá? A minha massinha de cookie. Tá? Ó, minha massinha de cookie, ó, tá vendo? Aqui, filho? Volta aqui, tá, gente? Nós vamos aqui, ó, colocar... Então, eu vou vir aqui, ó, vou apertando, dá pra ver? Vou apertando, não pode ser muito fina, mas também, gente, não vai fazer aquela camada grossa, hein? Pelo amor, como todos, pelo amor de Deus, não vai me fazer uma camada muito grossa, tá bom? Então, ó... Igual a gente faz torta. Tá vendo, ó? Certo? E eu vou colocando... E a gente vai... Aqui dá, filha. E eu vou colocando aqui do lado, tá? Deixa o excesso, depois a gente vai arrumar. Então, eu venho colocando aqui... Tá? A gente vem aqui, ó... Estou usando uma forma aro 13, de fundo removível. Cara, posso fazer na maior? Pode. Cara, posso fazer na menor? Pode. Gente, vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, tá? Eu acho esse tamanho ideal. Vai depender... É... Quantas pessoas vão consumir, né? Porque também a gente faz uma coisa muito exagerada, eu acho feio. Aí você pode até fazer menor porções individuais, vocês podem pegar as formas menores, né? E está fazendo porções individuais para o pessoal, para quem gosta. Então, aqui, ó... Tá? Coloquei... Vou colocando a massa. Que nem eu falei, não pode ficar muito fininha. E também não pode ficar muito grossa, tá, gente? Assim, espessora... Mediana. Eu vou mostrar aqui para vocês. Certo? Onde tem, que nem as gotinhas de chocolate, que nem... Elas ficam no meio da massa, então, é lógico, temos que vão encostar na parede. Então, às vezes, onde fica... Onde elas encostam, vai melhorar um pouquinho. Por isso que eu gosto de passar o desmoldante, tá? Então, ó... Aqui eu vou pôr mais um pouquinho. Certo? Então, ó... A gente vem aqui e arruma... Bonitinho. Acabamento é tudo, viu? A gente põe aqui um pouquinho... Pode ser até um pouquinho abaixo, dá uma... Porque aqui, a gente olhando, eu vou mostrar para vocês, para a gente ter mais ou menos a mesma espessura. Certo? Porque assim... É cookies... Cookies é uma coisa mais rústica... Não é mal... Rústico não quer dizer mal acabado, hein, gente? Ó... Ficamos com ela assim... Ai, tá uma delícia, gente. Eu já comi tanto cookies, mosquitinho. Certo? Certo? Então, ó... Meu cookies... Meu... Fondue cookie está pronta... Minha panelinha, né, de fondue está pronta. E cookies a gente faz o quê? Cookies a gente assa... Gelado, né? Frio. Sobrou massa... Essa massa, pessoal, o que vocês podem fazer? Vocês podem... Espera aí, só um pouquinho... Essa massa vocês podem... Pegar... Fazer outra, né? Outra panelinha, né? Dessa daí... Ou vocês podem fazer cookies também para acompanhar. Eu vou mostrar para vocês... Aqui como eu... Guardo. Imagina... Imagina o aroma delicioso que está aí. Ah, é uma delícia, gente. Vocês não imaginam isso aqui. E na hora que assa, então? A casa cheirando cookies. Então, ó... Deixa aqui que eu ainda não terminei aqui, não. Aqui, ó... Eu vou vir... Sobrou o cookie? Massa. Minha cookie não é massa, né? Então, aqui, ó... Sobrou minha... Massa... De cookies. O que eu vou fazer? A gente faz live e só vai botando do lado, né? Quando termina a live que é o... Vamos supor, é o que há. Ó... Ah, eu quero fazer as bolinhas. Gente, ó... É uma massa, tá vendo? Ó... É que fica mais fácil manipular com a luva... Tá? Pra espanar, pra ficar melhor. O que que a gente faz? Aqui, ó... Deixa eu pôr um pouquinho... Deixa eu pôr assim... Porque esse meu aqui já tem picote. Aí vocês vêm, ó... E... Certo, ó... E a gente guarda assim pra fazer os cookies. Normais. As bolinhas, tá? Tá? Com essa massa eu faria um bitelo. Certo, ó... Porque aí a gente congela assim... A gente já leva pra congelar desse jeito... Tá? Ó... Que bonitinho. A gente leva pra congelar... Assim... Depois a gente desenrola... E só corta. Tá? Fica super prático. Então esse vai para o meu freezer... Jonathan... Tá? Pega aquele... Eu tenho um congelado aí... Pega aí pra mostrar pro pessoal. Pode ser. Ó... Aqui eu tenho um que já tá congelado... Aí o que que a gente faz? É só... Vocês... Desenholarem... Tá? Vocês vêm aqui, ó... Desenrola... Até achar a ponta... Só Deus sabe onde tá a ponta, né? Não vai cortar com o plástico, gente? Porque se cortar com o plástico... Depois vai pro cliente... Já viu. Então, ó... Depois é só desengrulhar... Só desengrulhar aqui, ó... E... E... Cortar. Pra fazer cookies a massa precisa estar congelada? Sim! O segredo do cookies... É qual? Você... Eu congelo... Eu prefiro congelar... Tá? E depois... Eu venho... Só aço... Ou você deixa a massa aí no mínimo de 30 minutos a 1 hora na geladeira... Certo? Então, assim... Não dá que nem eu fiz aqui... Vocês acham que ele já vai assim pro forno? Não! Porque ele tem fermento... Aí ele... Cresce... E a gente não quer que ele cresça... Cresce... Vocês já viram que o cookie... Ele cresce e esparrama, né? Ele fica gordinho... Depois ele abaixa e quer esparramada... Esse é o formato do cookie... Isso é a ação dele... Então, se eu levar ele assim... Do jeito que tá... Sem congelar... Ele vai... Crescer... Crescer gravete pro bolo... E não é isso que a gente quer... Tá? Então, aqui... Fiz assim... Eu posso... Tanto com um papel manteiga... Como um papel alumínio... Parece doce... Hã? Parece doce... É... Aí eu venho aqui... Com papel manteiga... Ou papel alumínio... Tá? Eu vou vir aqui, ó... E eu vou... Então faz, tá? Pessoal... Vou colocar... No lado dele... Certo? Então, ó... Pode ser o papel manteiga... Ou... Papel alumínio... E a gente vai fazer aqui, ó... O formatinho... Bonitinho... Que a gente... Deixou do cookies... Tá? Então aqui, ó... A gente vem... Certo? Ó... Bonitinho, tá? E aí... Nós vamos levar para o freezer... Freezer, freezer, freezer... Por mais ou menos aí uma hora... Duas horas... Tá? Congelar mesmo... Freezer mesmo... Tá? Porque não tem freezer... Congelador doméstico... Até... Congelar... Então, ó... Vai ficar desse jeito... Isso aqui pode ser tanto com papel alumínio... Como com papel manteiga... Não tem problema... Tá bom? Então fiz assim... E levo para o freezer... Espera aí... E levo para o freezer... Uma hora... Tá? Que que vai acontecer... Congelou... Certo? Tá lá congelado... Tirei do freezer... Vocês vão vir aqui, ó... Eu já deixo separado... É feijão... Esse feijão aqui... Ele é feito... Eu já deixei ele separado... Só para fazer pulque... Torca... Tudo... Por que o feijão? Para quando essa massa for para o forno... Ela não... Crescer... Porque senão as laterais vão vir... Para dentro... Né? E ele vai subir... Então a gente coloca o feijão... Para que essa massa... Não tombe... Ela não... Venha para o centro... E nem suba... Tá? Porque essa é a tendência do cookie... Mas como a gente quer fazer ele com uma... Com buquinha... Então ele não pode fazer isso... Ele tem que assar... No lugar... Tá? Então ó... Freezer... Uma hora... Tirou do freezer... Pôs o feijão... Que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar... Tá? Pode deixar aí... Porque depois eu... Eu tiro... Pode deixar aí... Pode pôr no freezer direto com o feijão... O que que vocês vão fazer? Prestem atenção agora... Forno pré-aquecido... Aí no máximo... Que vai ser em torno aí de... Às vezes é 200... 220 graus... Então... Freezer... Uma hora... Tirei do freezer... Direto o forno... 200... 220... A maior temperatura que vocês tiverem... Por mais ou menos... Dez minutos... Dez... A quinze minutos... Abaixem... O fogo... O forno... Né? Ali... A temperatura dele... Para 180... Tá? Passam aí... Mais uns... Dez... A quinze minutos... Correto? Preste atenção... E depois... Vocês vão tirar... Esse cookies... Vocês vão tirar o feijão... Vão tirar... O papel alumínio... E vão deixar aí... Mais uns... Quinze... A vinte minutos... Até dourar... Por dentro... Tá? Então... Essas... Essas duas partes... Né? De início... De coxão... É pra gente firmar o cookie... Tá? Então... É isso que vocês vão fazer... Freezer... Forno... Maior temperatura... Então... De duzentos... Duzentos e vinte graus... Uns dez... A quinze minutos... Baixa pra cento e oitenta... Mais uns dez... A quinze minutos... Mais ou menos... Certo? Tira do forno... Tira o papel alumínio... Tira... Tira o feijão... Tira o papel alumínio... E sem nada... Vocês vão colocar ele lá... Até ele dourar por dentro... Que pode levar dez... Quinze... Até vinte minutos... Que eu falo assim... Tudo vai depender do que gente? Da potência do seu forno... Certo? Às vezes eu tô usando... Que nem um forno doméstico... Mas às vezes... Meu botijão tá cheio... Meu botijão tá pela metade... Meu botijão tá pra acabar... Então... Varia essa temperatura... Pra você não ter essa oscilação... O ideal é sempre a gente ter um termômetro de forno... Dentro... Porque aí você tem a temperatura exata do seu forno... Certo? Então ó... Feito isso... Que que vai acontecer? Assou bonitinho... Tem que esperar esfriar... Pra desenformar... A maioria das pessoas... Acabam quebrando o cookie nesse momento... Por que gente? Quando a gente tem um cookie aqui... E eu vou fazer isso... Ah... Mas ele tá assado... Mas vocês podem notar... Quem faz cookie... Vocês podem notar... Quando a gente tira ele do forno... Ele ainda tá meio... Molinho... E depois ele acaba de assar... A gente fala que quando ele vai esfriando... Ele vai terminando o cozimento dele... Ele fica firme... Aí sim vocês conseguem empurrar... E ele sai... Certo? Aí dê uma cruzadinha... Vem com uma faca... Na pontinha assim só pra soltar... Mas se vocês fizerem direitinho... Passar um pouco... Por isso que eu gosto de passar um pouquinho de desmoldante... Tá? Porque ajuda... Tá bom? Porque aí na hora que vocês fizerem assim... Ele sobe... Perfeito? Então tem que deixar esfriar... Tá? Porque... Enquanto ele estiver mordo... Ele fica meio mole... Aí você... Na hora que você fizer isso aqui... Pra ele subir... Ele vai quebrar... Aí... Vamos lá... O que que a gente vai fazer agora? Todo fondue... Tem o que? Uma ganache... Tem um creme, né? Então aqui ó... Eu vou levar aqui no meu microondas... Nesse caso não precisa furar com garfas laterais... Não... Não precisa... Porque... Porque a gente não fura, né? Deixa eu só... Pera aí... É... Vamos lá... A gente não fura cookie... Mesmo que eu fure as laterais dele... O que que vai acontecer? Na hora que ele inchar... Né? Ele vai... E outra... A gente vai rechear... Se tiver furo... Vai vazar... Tá? Então a gente tem que se atentar a isso... Correto? Alguma dúvida gente... Enquanto eu estou... É... Derretendo chocolate? E eu vou precisar... Pra minha ganache... Eu vou precisar... Aqui eu estou usando chocolate ao leite... Vocês podem usar chocolate meio amargo... Blade... A gosto de vocês... Eu estou usando aqui no leite... E vou precisar também de... Creme de leite... Tá bom? Então aqui ó... Estou derretendo meu chocolate... Gente... É... Eu... Pela quantidade... Eu já sei quanto tempo mais ou menos... Mas o ideal é que vocês derretam... Micro-ondas de 30 em 30 segundos... 30 segundos mexe... 30 segundos mexe... Tá? Pra não queimar o chocolate... Eu já conheço meu micro-ondas... Já sei a potência dele... Então eu coloquei mais do que 30... Certo? Por quê? Porque eu já conheço... Então eu venho aqui ó... A gente sempre mexe... O importante é sempre misturar... Ah cara... Mas eu pus 30... E... Não deve ter... Mas vocês mexem... Porque o calor do micro-ondas... Se concentra onde? No meio né? Então ó... Vamos lá... Vou voltar... Meu... Pro meu micro-ondas... Aqui eu já tenho... Tá? Meu creme de leite... Certo? Pra gente poder... Fazer... Deixa eu só... Deixa eu precisar pegar mais um... Filho... Pega aquela sal rosa aí pra mim... Por favor... Dá mais um aí... Tô derretendo... Mais um minuto... Tá? Então aqui ó... Certo? Mexendo sempre... Aqui o meu já tá... Quase... Cuidado... Pra não queimar o chocolate... Aqui é chocolate mesmo... Não é cobertura... Tá? Estou aqui utilizando... Chocolate... Pessoal que está chegando agora... Estão atrasados hein? Tá atrasado... Sejam bem-vindos... Mais um congresso top class... Certo? Ai... Obrigada... E aqui gente... Pera aí... Deixa eu só... Põe um... Põe só um pouquinho... Deixa eu dar uma balancinha... Pera aí gente... O meu auxiliar aqui... Põe umas... 150 gramas aí... Então ó... Chocolate... Vou fazer aqui... Tem uma bolinha aqui... Pera aí... Ficou só uma... Uma coisinha sem derreter... Aí... Pronto... E assim... Não esperem derreter todos... Vocês... Vão mexendo... Porque às vezes o próprio calor... Já derrete... Deixa eu deixar aí... Põe um pouco... Pra mãe... Põe... Põe um pouquinho... Que é tudo assim... Tá? Então aqui ó... Meu chocolate... Totalmente... Fluido... Derretido... Tá? Aqui eu tenho... Deixa eu pegar um outro espaço... Aqui eu tenho... O meu... Creme... Presta aí filha... Balança... Deixa eu desenhar mais aqui... Por favor... Boa tarde... Cheguei agora... Atrasadinha... O que você está fazendo? Atrasadinha... Né menina? Perdeu a hora... Não botou o celular... Pra despertar... Ah... Menina... Estou fazendo... Um... Cookie... Fondue... Tem espátula aí filho? Pera aí... Que eu já te dou... Um... Cookie... Fondue... Fondue... Do jeito que você achar melhor... Lembrando você que chegou agora... Atrasadinha... Nossa live vai ficar salva... Tá? E... A receita vai estar no meu grupo de WhatsApp... O qual eu deixarei... Né? O link na descrição... Aí aqui... Vou misturar... Os dois... Tá? Em temperatura ambiente... Estava o meu creme de leite... Certo? Eu separei... Deixei... Um pouquinho pra fora... Certo? Então... Aqui ó... A gente mistura bem... Um restinho aqui... Ó... Fechinho aqui... Então ó... Misturei bem aqui... Certo? Certo? Que nem eu falei... Meu creme de leite... Em temperatura... Ambiente... Então eu vou ter... Essa consistência... Da minha ganache... Certo? E agora... Como é um passe de mágica... Já deixou aí? Viana Maria Varga... Né? Viana Maria Varga... Né? Então peraí... Só aqui... Terminando... Derreteu? Deixa eu ver... Acho que dá... Eu... Não... É só pra mim... Passar no fundo aqui... Eu vejo... Ah não dá... Eu tenho... Igualzinho... Aqui gente... Eu pedi pro meu filho... Derreteu uma cobertura... Vocês já vão entender o porquê... Tá? Aí... Como num passe de mágica... Tcharararam... 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 Eu tenho... O meu... Cookie fondue... Tá? Esse aqui eu usei... Ó... Com papel manteiga... Tá? Então... Vou tirar meu papel manteiga... Esse aqui... Eu fiz do mesmo jeito... Tá gente... Só que com papel manteiga... Por dentro... Então... Ó... Aqui... Deixa eu pôr aqui... Pra não... Tá bonitinho... Então aqui ó... Eu tenho o meu... Cookie... Deixa eu segurar aqui... Pra vocês verem... Tá? Por dentro... Certo? Vou mostrar aqui pra vocês... Certo? Certo? Bonitinho... Quero essa mágica aqui no caso... Essa é pra poucos... Essa é pra poucos... Essa é pra poucos... Essa aqui... Você não tem essa varinha mágica na tua casa? Ah... Menina... Precisa uma aula dessa... E ó... E aqui gente... O que que eu vou fazer? Às vezes... Quando a gente coloca... Ó... Eu até deixei aqui de propósito pra vocês verem... Não sei se vai dar pra ver... Ó... Tá vendo essa lateralzinho? O que que aconteceu? Quando eu coloquei o meu papel manteiga... Ele deu uma dobra... E ele entrou aqui ó... Tá vendo? Então o que que pode acontecer aqui? Pode ser... Que quando eu colocar a minha ganache... Ele vaza... Então o que que eu faço? Tá? O que que a gente vem aqui? A gente pega... Tá? Aqui eu tô trabalhando uma cobertura... De uma qualidade boa... Certo? E eu vou fazer o que? Eu vou fazer uma... Blindagem... Nessa... Nesse meu cookie... Tá? Certo? Então ó... Uma cobertura... Ai cara... Não quero usar cobertura... Pode ser... O chocolate... Puro... Lembrando que pra isso vai ter que fazer... Temperagem... Tá? E outra... Vocês podem usar... Aqui eu tô fazendo ganache... Vocês podem usar... Vários... Vários recheios... Tem várias opções... Tá? Então aqui ó... Pera aí... Vou colocar aqui mais... Um pouquinho só... Gente... É uma camadinha fina... Pode ser com a colher? Pode... Certo? Então aqui ó... Eu vou... Sei lá... Por quê? Quando eu vendo... Isso daqui... Esse meu... Fundy cookie... Eu não mando... Cheio para o cliente... Tá? Se não cai tudo... Se não cai tudo... Esparra... Vira uma... Lambrequeira... Eu mando a minha ganache... Ou o que vocês acharem... Melhor aí... Pra colocar... Né? Porque aí vai do gosto de cada um... Eu mando... Separado num potinho... Tá? Então aqui ó... Vira ó... Certo? Então eu mando separado num potinho... Pro cliente aquecer em casa... E colocar... Porque aquilo que eu falei... Tem alguns que gostam... Né? De... Opa... Quase caiu aqui... Tem alguns que gostam... Boa tarde... Tem uns que gostam... De... Deliquente... Tem uns que gostam de frio... Que nem teve uma... Que tá assistindo... Que ela falou... Ai... Aqui é muito quente... Eu não... Não vou comer quente... Quer comer frio... Não tem problema... Porque é ganache... Né? Então... Aí fica a critério de vocês... Tá? Então aqui... Pra finalizar... Minha ganache já tá pronta... Deixa eu tirar isso daqui... Certo? Aqui eu tenho... Um disco de... Papel manteiga... Que eu vou colocar aqui... Que eu vou colocar aqui... Você envia com frutas também? Envio com frutas... Frutas selecionadas de qualidade... Tá? Não corta o morango... Eu vou... Mostrar pra vocês aqui... Tá? Eu não... Vai mesmo lá pro lado do diante... Pera aí... Gente... Eu... Mando, tá? É... O morango... Eu mando... Um kit completo... É um fundi... Só que de vez... Você tá fazendo... Minha pessoa tá lá com o rechô... Você coloca... Aqui no... No cookies... Tá? Deixa eu só... Não... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Deixa eu só amarrar aqui... Gente... Deixa eu ver... Pera aí... Deixa eu já cortar... Depois eu corto mais... Aí, né? Vamos usar o cérebro... E aí... Aí... Aqui, ó... Porque que às vezes... Vocês podem fazer uma embalagemzinha assim... Pode também mandar sem... Se você não quiser... Colocar o papel manteiga... Mas como o cookie... Ele... Tem bastante manteiga... Às vezes você coloca numa caixa... O que que acontece? Acaba manchando, né? Então pra não manchar... Você coloca... Assim... Certo? Tá, ó... Aqui, ó... Tá? Olha que bonitinho... Não é um disco de... Papel manteiga... Certo? Tio Paulinho tá mandando... Encher a pote com o geléia... Já pensou que o Paulinho também pode? E aqui, ó... Aí o cliente, ele pode aquecer... Aí você manda separado... Tá? Num potinho... E ele aquece... Aqui eu vou fazer a parte... Já sei que vão me perguntar uma coisa... Então eu já vou... Quantas gramas, né? Vai de... De recheio... Vamos lá... Aqui de cookie eu tenho 352 gramas... Tá? De recheio... Se tirar o papel... A fita não peça quase nada, né? Então 350... E aqui... De ganache... Foca aí, Jonathan... Aqui de ganache eu vou ter... Ó... Aqui... Pesando tudo... Quatrocentos e oitenta e oito gramas... Tá? Quatrocentos e noventa não... Quase... Quase, gente... Meio quilo de... Ganache... Quatrocentos e noventa e uma gramas... Certo? Então aqui, ó... Vou colocar aqui... Vocês podem... Tá... Vocês podem pegar uma caixa... Certo? Aí aqui, ó... Vocês podem colocar... Né? O que tá de frente, né? Vocês podem pôr... Uma caixa, né? Uma... Vocês fizeram uma caixa mais ou menos nesse tamanho... Vocês podem enviar pro cliente... Né? Também... Os cookies... Certo, ó... Vocês podem colocar os cookies assim... Tá? Que a gente tem... Né? Alguns mais... Já me deu vários flashes de ideias... Obrigada... Imagina isso aí, gente... A gente dá um... A gente... Monta assim... Pra vocês... Depois... É... Terem... Porque eu sei que vocês têm muitas ideias... E aí, ó... A gente coloca... Né? Morango... Eu mando com morango... Deixa eu colocar mais pra cá assim... A gente higieniza o cake board, né? Passa o álcool... Um pouco... Tá? Deixa eu pôr aqui assim... Que aí, gente... Eu enxergo... Ó... Certo? Deixa eu pôr mais um... Né? Ó... Aí a gente pode... Isso aqui é só pra vocês terem uma ideia... Tá, gente? Então vocês podem estar aí... Fazendo desse jeito... Né? E a gente tem aí também... Aí são vários níveis... Aí vocês coloquem... Oi? Nada... Aí vocês podem estar... Né? Colocando... Palitinho... Né? O espetinho... Né? Pra acompanhar... Certo? Pode pôr uva... É... Kiwi... A banana... Ela é meia... Pode sentar aqui pra mim, filho? A... A banana... Ela é meio complicada... Pra gente estar mandando... Porque ela escurece... Certo? Mas... Vocês podem mandar cookies... O morango... A uva... Brownie... Vocês podem pegar... Botar pedacinhos de brownie... Então assim... Gente... Isso é uma ideia... Né? E a partir daí... A imaginação de vocês... Né? Pode devagar... É... Espero que vocês tenham gostado... Né? A gente tá aqui já com o tempo... Né? A gente já passou aí uma hora de live... Espero que vocês tenham gostado da nossa live... Espero assim... Que vocês aproveitem a ideia... Isso aqui... Né? Eu fiz... Maior... Né? Mas vocês podem fazer... Menor... Porções individuais... Certo? É... Eu fiz aqui... Uma 13... Mas vocês podem fazer maior... Pode fazer menor... Então assim... A criatividade... De vocês vai comandar... É... Agradeço... Né? Mais uma vez... A... Né? Por tá... Nos dando essa oportunidade aqui... Pra... Pra tá apresentando... Né? Um pouquinho do que a gente sabe... Compartilhando essas ideias... Né? O tio Paulinho... A Simone... Que tão aí acompanhando... Né? A live... A todos vocês... Que tiraram também... Né? Um tempinho... Pra poder assistir a nossa live... Meu... Muito obrigado... A Avô e Auto Marcas Patentes... Mais uma vez... Muito obrigado... Né? Por estar acreditando na gente... Né? Estar apoiando... Né? O Congresso... Então você também... Que ainda não tem a sua marca registrada... Entre em contato com eles... Registre a sua marca... Isso faz uma diferença... Assim... Fundamental... Tá? No nosso nome... A gente tem também... A gente cria... Né? Aquela credibilidade maior... E... Uma ótima semana pra todos... Fiquem com Deus... E até a próxima... O print... Que o Paulinho falou que te assistiu por mais três horas... Hahahaha... Obrigada... Tipolinho... Tipolinho é o anjo... Gente... É o anjo... Simone... Todos... Peraí que meu filho vai tirar o print... Um por cento de bateria... Um por cento de bateria... Gente... Eu não aguento... Acabou... Não deu... Não deu... Peraí gente... Pra ele tirar... O print... Tá o outro aqui... Tira aí... O meu Deus... Vou ter que sair da live... Pra ele poder tirar o print... Porque... Um por cento de bateria... Não aguento... Olha lá... Não sabe nem mexer no celular... Gente... Era o... Olha gente... Achei... Achou... Peraí... Peraí... Pronto... E olha... Vamos fazer aquele... Que o pessoal... Adora... Que eu faço... Olha... Podia ter falado... Quer abaixar a câmera... Hã? Podia ter falado... Quer abaixar a câmera... Vai lá... Abaixa a câmera... Pra gente finalizar... Olha... Olha isso... Ó... Maravilhoso... Como na live mesmo... Espero gente... Que vocês tenham gostado... Tá... E até a próxima... Se Deus quiser... Fica com Deus... Uma ótima semana... Beijos para todos... Tchau tchau...